Hey, censuradas! Hoje é dia daquele tema queridinho por vocês, lançamento lésbico brasileiro. E não para por aí, viu? A dica de hoje é totalmente grátis e neste vídeo eu vou te contar como assisti-la, tá bom? Gostou? Então já deixe seu like, escreva aqui embaixo nos comentários, gosta sim! Ah, tem mais! Eu trouxe ainda um novo filme lésbico gratuito deste ano de um canal que tem vários conteúdos LGBTs, grátis para quem quiser assistir. E aí, estão preparadas para tantas novidades? Então vamos lá! A primeiríssima dica de hoje é um filme que conta uma história de amadurecimento que se passa em São Francisco, nos Estados Unidos. Sua trama mostra um delicioso pedaço da vida que prova que o amor pode encontrar um caminho mágico para o coração. As românticas de plantão já devem estar se derretendo, né? Então deixa eu te contar a sinopse. É o aniversário de 18 anos da Riley e ela descobre que ninguém se importa. Tadinha, né? Porém, o seu distante avô e a sua ex-melhor amiga podem ter uma pequena grande surpresa para ela. E aí, o que será, hein? Este filme de 20 minutos se chama Vá Voar Uma Pipa ou Go Fly a Cat. Ele foi lançado em meados de junho deste ano e já tem mais de meio milhão de visualizações. Uau! Ele pode ser visto no canal Our House Films aqui mesmo no YouTube e, apesar de seu idioma original ser o inglês, ele possui sim legendas em português. Se você não sabe como usá-las, é só clicar aqui no card que eu te ensino, tá bom? É super fácil, não precisa baixar nada. Este mesmo canal tem ainda vários outros filmes LGBTs bem interessantes que eu inclusive já indiquei aqui no Censurados ao longo dos Anos e vocês sempre gostam bastante. Então, eu espero que vocês também curtam esse. Agora chegou o momento tão esperado da nova série lésbica brasileiríssima que eu falei pra vocês no início. Ela estreou especialmente no Dia da Visibilidade Lésbica, em 29 de agosto de 2021. A trama segue Joana, uma motorista de aplicativo que está interessada em saber mais sobre o mundo lésbico. Nas conversas com suas passageiras, ela conhece os termos babados e, principalmente, se conecta com a história de cada uma. Se você também quer conhecer essas personagens, é só embarcar nessa viagem sapatão. É cinco estrelas. A websérie trata do famigerado rebuceteio, as possibilidades que fogem da heteronormatividade, as vivências lésbicas, homofobia e, até mesmo, saída do armário. Tudo isso em episódios com duração de seis a sete minutos, gravados diretamente de Aracaju, no Nordeste brasileiro. Com o nome de Falapotia, a produção está disponível gratuitamente aqui no YouTube, todinha em português, do jeitinho que vocês gostam. E pra facilitar a vida de vocês, eu deixei o link da temporada completa aqui embaixo na descrição, junto com o link do filme que eu contei pra vocês anteriormente, tá? Eu só vou te pedir pra deixar um comentário lá, quando for assistir a cada uma dessas dicas, contando o que veio aqui do Censuradas, tá bom? Porque isso ajuda demais o canal e a mim. Pode ser? Olha, se você gostou das dicas de hoje, com certeza vai amar as outras centenas, centenas de dicas que eu dou aqui no canal há quase seis anos, tá? Então assim, tem inclusive dicas online, gratuitas, brasileiras, olha, tem dicas que não acaba mais. Então já aproveita pra se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra todas as notificações, isso é muito importante, tá? Porque é como você vai saber que eu trouxe um vídeo novo aqui pro canal. Ah, e se quiser ter um contato mais próximo comigo, né, ver publicações mais frequentes, fotos, stories, é só me seguir lá no Instagram também. É isso, um beijo, te espero por lá. Tchau.